muito bem estamos aqui novamente para conversarmos sobre bandas de metal e aqui está uma banda que eu não sei se as pessoas conhecem uma banda bem antiga né o Vardes então o Vardes inicialmente chamado de Covardes de 73 até 77 depois a partir de 77 com o início da New Wave of British Heavy Metal passou só para Vardes Vardes como queiram né principalmente seguindo aí o seu fundador Steve Zodiac um cabelão brancão meio tipo albinão né e que juntamente com os seus componentes originais né da formação conseguiram gravar alguns álbuns para muitos EPs e aí no 86 eles pararam voltar em 2014 tão nativo aí até hoje embora tenha falecido um dos membros que a gente vai falar um pouquinho mais para frente tá é o Terry Horbury né que é o junto com Steve Zodiac né são os caras que que estão aí na ativa né com o novo baterista o Joe Clancy tá o baixista original né o Terry Horbury morreu em 2015 de câncer infelizmente mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso como eu falei mais mais para frente aqui está a capa do CD que só está em versão digipec ILP capa interessante né o Red Eye bom então vamos lá aqui logo na contracapa né homenagem ao Terry Albert Horbury né e aí tem né o que eu falei aqui para vocês então Steve Zodiac né o baterista Phil Medley originalmente atualmente quem tá aí o Joe Clancy né tá nas baquetas aí da banda tá aqui gente são 10 faixas originais né e duas duas faixas bônus que a gente vai comentar cada uma delas a gente vai comentar sobre elas também a minha versão essa mesmo né a única que foi lançada e aqui tá o local né para guardar aí o case do CD vamos lá então começar com o Red Eye você escutou um trechinho aí logo de cara é tipo um zizi top mais pesado né ó dá uma olhadinha aí ó então acho que eles tem uma pegada que vem pelo disco todo assim meio um solterna assim lembrando um hard rock que pesadão naquela linha do zizi top mas pelos vocais que me lembram bastante né Steve Zodiac que me lembro bastante os vocais do zizi top tá aqui o destaque vai para o sol de guitarra então uma boa faixa essa faixa de abertura Red Eye em seguida temos um outro hard rock bem simples que é Paranoia Strikes tá aqui o legal é o refrão tá e as guitarras são super bem colocadas também com destaque para baixo bateria ou seja muito bem gravado né a minha produção caprichou deixou todo mundo aparecendo um pouquinho olha um trechinho de Paranoia Strikes então como eu falei né um hard rock um peso né seguindo vamos I need you now é uma mais alegrinha assim é imagina que o motorhead fosse soft fosse pop seria a imedional né é um trio ali tocando uma versão bem soft de motorhead ritmo festinha de criança né seguimos para a quarta faixa de knowledge né o conhecimento é outro momento aí bem hard rock né é o que a banda sempre fez na verdade lá nos anos 70 inicialmente né embora eles tenham se enquadrado na new wave of bridge heavy metal eles sempre foram mais hard né metal mesmo eles aproveitaram o movimento porque esse um certo peso mas nunca foi uma banda metal de verdade metalzão mesmo né o Judas Priest da vida seguindo lightning man é mais um hard rock da new wave of heavy metal né umas guitarras mais metal aqui sim as guitarras tem um peso legal né então interessante e a faixa meio diferentona que eu achei aqui né back to school que seria uma versão que seria uma versão heavy metal rock and roll metal diferente para algumas coisas que o sex pistols fazia né aquelas coisas meio chacoalhadona assim desleixada só que aqui parece uma versão metal assim né pelos vocais também meio desleixados seguindo em frente temos a faixa jolly roger né dentro de um hard and heavy também de novo né eu só achei assim que eles tentaram dar um clima tipo de pirata aqui pra música os solos ficaram meio fora do clima festinha da música né não sei em o... mas acho que eu vou achar o quê vai um oitava faixa o oitava faixa o oitava faixa o oitava faixa a uma linha bem comercial bem acessível assim me lembrou alguma coisa no decomcy não disse tá você que onde eu possa ver você curta né inclusive essa banda também não o vários né é o 1 o som assim de novo né me lembrando uma coisa do salterno assim engraçado sei lá, o espírito, o estilo aqui de comigo até meio mais americano que inglês em alguns momentos Hold Me é outra faixa bem countryzona, assim, folk, anos 70 mas aqui ela soou bem espontânea, ou seja dessas faixas mais hard, assim de repente um pouco mais acessíveis essa aqui acho que se deu melhor uma faixa mais espontânea nessa versão country, hard e folk e aqui temos uma faixa curiosa para fechar o álbum 200 milhas por hora aqui, que é uma referência ao primeiro EP da banda de 79 que é o 100 milhas por hora é um bom hard and heavy também, tem umas partes no final que eles estão conversando no estúdio meu, esquisito, mas tudo bem acho que foi interessante colocar lá uma referência então essas são as 10 faixas originais do trio aí que, né já tá bem bem inexperiente Living Out The Touch é uma faixa extra que, meu é de novo aquela faixa mais alegrinha tipo animar festinha, né tipo essa aqui então é essa pegada também, é da Living Out Of Touch, tá é uma faixa extra interessante que vai na linha das outras mais alegras alegrias desse álbum também e eu estranhei essa reprise, né 200 MPH reprise porque é só instrumental um pouco mais viajante parece mais uma jam, assim não entendi que essa faixa tá fazendo aqui mas parece assim ah, a gente gravou não sei o que vou fazer com isso aqui vamos por aí no disco, né enfim tá aí o comentário de cada uma das faixas do Bardis e vamos pra minha avaliação agora desse álbum vambora lá arte gostei da capa, né ok o encarte os tons de vermelho mas simples não fugiu muito do normal aí do grupo com as fotos interessantes ok os músicos nunca foram excepcionais nunca foram, né aqueles músicos super gabaritados então nota 7 pra eles individualmente aí cada um deles fazendo o seu melhor ali mas nada fora do comum a produção sim gostei achei uma produção bem feitinha nível de gravação a importância dada pra cada instrumento nas músicas você consegue escutar baixo, bateria, guitarra, vocal tudo bem bem bonitinho assim, né bem delineado na produção e é claro que as composições na minha opinião ficaram aí na média nada diferentão nada excepcional nada que você fala assim nossa que música legal vou escutar ela de novo várias vezes algumas faixas são ok você vai falar assim pô, curti legal mas nada obrigatório com isso fechamos ali um 7.3 que aí tem algumas interpretações é um disco legal pra ter na sua coleção é um disco legal pra ter na sua coleção pra você de repente guardar se você curte esse Hard and Heavy um Hard Rock ou a New Wave of Greets Heavy Metal se você é fã dessa fase aí do metal lá do final dos anos 70 começando os anos 80 é isso que você vai escutar nesse álbum uma versão mais atualizada disso se você gosta de Disney Top pode ser um álbum legal pra você ter na sua coleção uma versão top mais pesada não tem embalada nenhuma aqui não tem nada muito acessível mas se você não vai na direção disso tudo que eu falei então deixa passar batido não há necessidade de você ter isso na sua coleção a versão Digipeg ou a versão LP não tem diferença bom então é é o que eu acho interessante aí pra este álbum lançado acho que só nessas duas versões se eu não me engano tá então temos aí mais um pouquinho um trechinho do VARDS tá vendo como eu falei né todos os instrumentos que tem a sua importância ali baixo, bateria, guitarra voz então tá aí uma nota 7.3 no meu caso acho um disco legal pra ter na coleção pra quem é fã principalmente dos primórdios do metal ali não é o melhor disco deles eu recomendaria os primeiros almos dos caras lá atrás mas pra você que não conhece de repente talvez seja o mais acessível tá bom o que você acha concorda comigo não concorda conheci o VARDS se não conhecia vai lá dar uma escutada depois põe aqui a sua opinião se a minha nota foi justa ou não com a banda tá bom é isso aí galera até a próxima